E aí galera, que beleza? Chegando aqui estou em Sorocaba Estou indo lá para Curitiba Fazer a viadinha E hoje eu vou viajar com um pessoal diferente Estou esperando eles chegarem aqui para a gente seguir o trecho Esperar aí gente E aí Está tudo de novo Tudo de novo E aí E aí Cara, eu não estava gravando É que eu sou novo Eu não sei mexer com equipamento O cara Praticamente faz vídeo mais Mais elaborado que Spielberg Ele não sabe mexer em app de celular Mano É f*** aí Tudo mundo numa pegada aí Vambora Vambora E aí 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 Ó, o dia está lindo O Marcão filosofou nesse momento aqui Vamos escutar qual é a filosofia Marcão Não importa apenas O final E sim O trajeto É isso O como Estamos fazendo um caminho bacana Bacana Cheio de buraco Cheio de buraco É verdade A vibe é boa né Boa Pessoal legal Eu gostei daquele cara lá Daquele ponto de referência ali A gente não se perde mais O Yuno Ó o Yuno lá cara Que que é um pontinho laranja no meio da estrada É Yuno É Yuno É Yuno Teve uma hora que ele falou Vem cá que eu vou levar vocês É Chamou no peito velho Chamou no peito e falou É o que manda aqui É o André tava perdido né Não tava enxergando Aí ele já Vem cá Vem cá Vem cá A cabeça da anta Descer Descer Eu também vou É A estrada cara É um visual muito legal Eu não consegui gravar mas Vou pedir pro cabeça Pois vai me liberar um pouco de imagem É A estrada é bem bacana Para as motos custom Igual a nossa né Harley Você tem que ir bem atento Não dá pra acelerar muito não Porque Ela Tem muito buraco Então a curva é pesada Ô Ivan Você escutou A pedaleira raspando Eu vi Eu falei Puta Viu O Ivan foi malaco Ele te deu a Dyna no lugar que tem mais buraco Tem mais buraco É Eu acho que ele quis se livrar da É Vou pegar uns buracos Nem sente né Passa É outra coisa né É outra coisa Que o Ivan anda de Versys E o Ivan anda de Dyna Puta Eu vou até falar Dyna Superglide Porque outro dia eu falei Dyna O cara falou Você fala soft take Todos os modelos de soft take Quando você fala Dyna É Dyna Todas são Dyna Eu falei beleza Então é a Superglide E o Iuno tem a Versys né Então de Big 3 aqui vai tranquilo né Ivan Sente nada né Hein Ivan A diferença é forte né É pra caramba né É né Aqui a minha vai raspando Vai Vai batendo Batendo É que tá sem garupa Com garupa estava lascado Bom Dá mijada lá Eu também vou No Pipirum No Pipirum Aí ó Nossa Aí você pega estado assim cheio de buracos É só pra entortar a roda Eu que achei que ia chegar cedo em Curitiba Eu vou chegar lá pra umas 5, 6 da tarde Ai 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 Mas é da hora Vale o rolê com a galera aí trocar ideia Sempre Bacana A gente tá rodando né cara Hoje o dia foi pra isso Pra andar de moto Encontrar os amigos Gente cheio de pedra aqui ó Gosto pra caramba Dá risada Nossa Cheio de pedra galera Muito ruim Olha só Se frear aqui velho Se frear na curva Você vai pro chão mano Você sabe que Coxa que é coxa tem que parar no graal Agora contamos ou não contamos? Vamos contar Vamos contar Não mas o André tem que estar aqui Filmei empurrando Filmei empurrando Tem que deixar Pezinho Pezinho ó É um pezinho meio torto né Porque ele não conseguia Não dá porque meu Como o Mata Cachorro lá Tirar muito sem vergonha o pezinho Mas foi Ô André O que que eu posso falar de motocarburada velho? Galera Não tem coisa melhor nesse mundo Se fosse injetado eu não tinha chego aqui no posto Aliás Aliás Nós ó Acendeu Acendeu o kit Se não A gente ia ter que dar 50 km 50 km para voltar com galãozinho Para abastecer a moto O que que aconteceu? Um erro de cálculo Na verdade Foi um outro problema Provavelmente vocês vão ver no vídeo dele Eu nem vou contar a história Porque você vai contar isso aí ou não? Vou contar Ó Então vocês vem lá no motocar 071 Ele vai ter a história dele lá Mas a gente ta testemunhando Porque se ele não colocar Aí a gente Eu vou colocar empurrando A minha versão A minha versão Certo não ta Porque foi 10 litros Ainda tem 3 Cadê esses 3? Cadê? 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 Onde foi o dinheiro? Onde foi parar essa gasolina? Eu só falo o seguinte Eu não vou entrar em detalhe Vocês vão ver lá no canal do André Quem sou eu Pra falar do canal dele né cara Vai ver aí 200 pessoas vai ver o meu E depois vai ver toda a história dele Mas ta lá Tu não Está dando falta aqui Vai ser um radar Chegamos aqui em Curitiba Tive que gravar há pouco Porque... Eu perdi o suportezinho cara E o pior que tinha um lá no quebra-coisa E eu esqueci Mas agora chegou em Curitiba Eu não estou andando mais de Heritenge não Olha a minha moto de andar em Curitiba A Viraguinho Viraguinho 535 E aí quem está andando com a Heritenge é o meu primo Luiz Sérgio Eu estou aqui na casa dele E eu vou dar uma passada lá no evento que está tendo aqui em Curitiba De motociclismo E agora saímos de manhã porque eu tive uma ideia E aí o Luiz tem as máquinas de fazer plotter e não sei o que Eu estou a fim de escrever um Los Condes no meu paralama da frente aqui Aí ele vai cortar no laser e eu vou colocar aqui Eu acho que vai ficar legal E... Puta, Curitiba, ó cara Você quer viajar para um lugar legal que é forte assim na cena de motocusto Lugar bom para comer, passear Curitiba vale, hein? Curitiba é um belo de um lugar Para curtir esse... Cidade é gostosa Quando não está frio, né? Porque quando está frio é cruel Mas... Vale... Vale o rolezinho, cara A BR está boa para caramba A gente desceu pela cabeça de anta Que é mais chatinha Depois eu até falo dela Mas... A BR-116 está super tranquila A gente acabou chegando até de noite aqui E agora, meu... Estou andando com essa monstrinha aqui, ó Viragão Olha o dono da virago aqui Ai, ó Eu primo o Luiz Sérgio É... Agora eu sequestei a virago dele Que eu estou andando de viraguinho Eu estou adorando, cara Aí, ó É, pensa o que? Siga a Losconi Não, não Não... E aí eu estava contando a história, né? Que você vai fazendo eu assim E não vai dar certo? Vai Ah, vai? Vai, vai dar certo Só que ela falou que esse adesivo É um adesivo para uso interno Então externo Com sol, com chuva, não sei o que Ele vai durar menos Vai durar oito meses, um ano e tal Ah, tá bom Daqui a pouco a gente faz outro Não é, não tem jeito A gente já faz um punhadinho aí Pra você, na hora que estragar Você troca um coisa Tá, legal Ó O Matinho vai ficar Customizado a Losconi Vai ficar muito mais caro agora Vambora Mas você não faz aquele estral Não, não faz 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 Música Estamos rodando aqui, acabamos de descobrir uma borda O Marcão está defendendo o Uber Olha o Filipec aqui E aí rapaziada, beleza Olha o Filipec aqui Olha o Filipec aqui Galera aqui do Rai de HD É o Filipec aqui do pai Litas na área Olha quem está cobrando Uber de cabeça O cabeça não me paga o Uber, que negócio é esse? Vai para a rede Vamos mandar para a rede Moto Irmandade na área Fala galera Estou apanhando a GoPro Estou apanhando a GoPro A gente está falando uma história Demorou 8 horas para vir para cá 15 horas 15 horas Da região metropolitana de Porto Alegre Até Curitiba para vir nesse evento Encontrar os camaradas Dá uns 600km 700km Mas é que a gente fez um turismo A gente foi pela Serra Fizemos a Rota do Sol Aí caímos em Terra de Arena Mas aí deu uma série de Problemas no caminho Camaradas deu um problema na bomba de combustível Coisa normal de rolê Sempre dá um D.O. Para, não tem pressa É por isso que a gente sai cedo de casa É isso É para chegar no mesmo dia Isso não dá para medificar Exatamente Essa é a aventura O que eu estou achando legal de estar aqui É conhecer essa galera que a gente conhece virtualmente E agora vê assim que os caras parecem que são amigos de infância A gente se segue A gente acompanha a vida um do outro As motos O motociclismo é isso A gente é humano É humano E o motociclismo eu acho que traz muito Aflora muito essa coisa da Da irmandade Da parceria, da amizade A moto unindo o Brasil Eu estive em São Paulo recentemente E eu fui acolhido Acolhido pelo Marco Cabeça Fui acolhido pelo Rafa E o Ivanfrey na curva Galera a gente se juntou Rordou Só amigo ruim Só amigo ruim A gente finisca Eles estão aí Valeu, prazerzão Valeu Ele não gostava de mim Eu vou falar agora Quem não gostava do Flavinho como não? O Andrezinho que não gostava dele Ele falou que motocarburada não cresce Não Você tá pegando Eu vou dar uma acelerada com a Tia Mar Que vai ver o que é motocarburada O cara é uma simpatia Não tem como não gostar do Flavinho Então, mas sabe o que acontece? Eu fiz um comentário que eu não gosto de motocarburada Aí o André queria me pegar de porrada Pode falar isso, cara Eu não gosto Posso ter opinião? Tá certo Mas a gente depois Agora é só amor É só lobby Agora pode ser caburada A gente na estrada Você tá beleza Tudo se cuidando Galera, o que importa é rodar É rodar, né? Parceria Parceria Nada de mimimi É só isso Nada não Quem não conhece MC Alforges É só, na minha opinião Com humildade Não tem melhor aqui Valeu, obrigado Meu, meu Ela fez um porta ferramentas personalizado pra gente Dos Los Condes Dos Los Condes Cara, ficou a coisa mais linda Sortearam até, né? Sortearam A gente fez com o maior carinho A gente fez com a minha cabeça E não é porque é pra gente É que faz pra todo mundo Pra todo mundo Não, todo mundo pra mim é igual É raleiro É iamato É carburada É enxertada É miragem É miragem Não tem essa não A gente gosta da zoação É isso aí O negócio é moto É voar, né? É, e dá risada Eu tinha vindo fazer amizade É isso aí É pra isso que serve E trabalhar, né? Vindo com os amigos Pô, é isso aí Ó, aquele cara ali é o André Do motocá 071 Aquele cara ali é o Ivan Do freia na turva O canalzão do freia na turva Aquele senhor ali É o Marco Cabeça Chegando a 50 Chegando a 50 Tá entrando no hall dos cinquentões E o Uno ali Uno, você tem canal, velho? Ainda não Mas em breve Aguarde O ponto laranja No meio da estrada Vai ser o canal do Uno E o negócio que eu tô achando legal Que aproveitar que eles estão aqui Eu vou falar Às vezes você acha Pô, o André, cara O canal dele Bomba O cara já é blockbuster aí Do universo público Todo mundo mó humildade Todo mundo bacana Então eu vou deixar aqui Já falando Pô, do meu canal Mas pra todos Cara, quem assistiu o meu Ainda não teve oportunidade De ver o do Cabeça O do André O do Ivan Cara, vê todos os canais Porque às vezes tem gente Que começa a falar Ah, de lá não vale De lá que é bom Não é, cara Eu acho que você assistindo Todos os canais Cada um tem uma complementação Bacana Cada um tem uma experiência De vida pra falar Cada um tem um jeito próprio De contar a sua história Então vale a pena assistir todos Não esquece do Los Condes também, né, cara Tem que assistir Los Condes também Estamos aí, vai Seguindo